E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, eu trago para vocês as quatro edições brasileiras do outono da Idade Média. Anteriormente, eu tinha feito um vídeo apenas com três edições, as três últimas, as mais recentes. Porém, existem quatro edições e, dessa vez, eu vou mostrar para vocês a primeira edição do livro em âmbito nacional. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos a primeira edição nacional, que é essa, da editora Verbo Eduspe. Tá certo? Se eu não me engano, é da década de 90, é a primeira edição do livro aqui no Brasil. Depois, a gente vai ter, ao longo de várias décadas aí que se passaram, a edição do outono da Idade Média da COSAC Naif. Essa edição esgotada atualmente. Depois, mais recente, a gente vai ter aí a edição do outono da Idade Média, que saiu ano passado pela Pinguim e Companhia das Letras, em uma versão pocket, uma versão menor. E essa quarta edição, que foi lançada, foi uma surpresa, ninguém esperava, pela Livraria Cristã. É uma edição também recente, tá certo? Essas duas últimas. E a gente vai, nesse vídeo, falar um pouquinho mais sobre cada uma. Primeiro, eu começo com vocês aqui, com essa edição do outono da Idade Média, que tem, por título, o declínio da Idade Média. Essa edição, como vocês podem ver, é uma edição antiga, tá certo? Pela editora Verbo Edusp, a editora da Universidade de São Paulo. Não mostra aqui o ano em que ela foi lançada, mas, por algumas pesquisas que eu fiz, deve ter sido por volta da década de 90, tá certo? E essa edição, como vocês podem ver, o título é até diferente, né? Não se tinha ainda essa ideia do significado do título com o nome O Outono da Idade Média, né? E todas as implicações que ele trazia por si. Então, a gente tem uma versão mais, digamos, primitiva, tá certo? Eu ainda não li essa edição para saber como está a tradução, mas, pelos estudos que eu fiz, pela pesquisa que eu fiz, nós temos aí uma primeira edição nacional, né? A primeira tentativa de trazer essa obra de Huizinga aqui para o país, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a presente obra, né? O estudo das formas de vida, pensamento e arte em França e nos Países Baixos do século XIV e XV, publicada pela primeira vez em 1924, ainda hoje, mantém todo o seu interesse, né? Então, nós temos aqui essa versãozinha, bem legal, bem bonita a capa, né? Casal Arnolfine, muito parecida com a edição aqui da Penguin, tá? Então, essa é a nossa primeira edição nacional do Outono da Idade Média, de Huizinga. Depois, nós temos aqui a pérola, a joia rara de todas as edições, que é a da Cossack Naif. Essa edição da Cossack Naif, ela foi lançada, tá certo? De uma tradução totalmente original e diretamente do holandês, né? Pelas pesquisas que eu fiz, essa primeira edição, ela não é uma tradução direta do holandês, É uma tradução do inglês, da versão em inglês, tá? E aqui a gente tem a versão direta do holandês. Então, a gente pode considerar que essa é a primeira versão do texto integral, tá? Completo e diretamente do holandês, né? Então, é uma edição em papel coché, capa dura, bem grandiosa em relação às outras, né? Bem grossa, maior, tá? É cheia de imagens, como vocês podem ver. É uma edição maravilhosa, né? Pinturas, imagens... Essa edição tem um ensaio de Peter Burke, tem uma entrevista com Jacques Legoff, tradução de Francis Petra Jansen, tá certo? Quer dizer, é uma edição maravilhosa. Tem muito conteúdo, digamos, extra. Tem uma biografia do autor, tem todos os prefácios, há todas as edições, né? Então, aqui a gente tem... Eu amo essa versão. Quem não gosta, né? E daí, a editora, ela faliu, fechou as portas. A Companhia das Letras comprou muito do direito de poder publicar as obras e depois de muito tempo a gente tem aqui essa versão saída pelo selo Penguin da Companhia das Letras, né? Uma versão que parece ser pocket com uma folha mais simples, né? Não tem imagens. A tradução é a mesma da Cossack Naif, tá? É a mesma. Então, aqui a gente tem a mesma tradução, a edição, né? A tradução diretamente do holandês, texto integral, tá? É a mesma coisa. A única diferença aqui vai ser um prefácio... Deixa eu só confirmar aqui. Isso, o prefácio... O prefácio não, é uma introdução de uma historiadora, Nayara Damas, que ela é especialista no estudo das obras de Huizinga, né? Então, a gente tem aqui a mesma edição. Se vocês forem comparar, vocês vão ver que os títulos dos capítulos são os mesmos da edição da Cossack, tá? A gente vai ter aqui a introdução por Nayara Damas, falando um pouco do contexto da obra, de seus objetivos. A grande decepção que eu achei nessa edição foi justamente ter sido lançada nessa versão Pocket, né? Por quê? Porque, como a Companhia das Letras comprou os direitos de lançar essa obra, eles podiam ter feito, né? Lançado igual a edição da Cossack, pelo menos em capa dura, com as imagens, né? Da edição da Cossack. Então, a gente tem aí uma versão bem mais simples, que saiu pela Companhia das Letras. e eu acredito que não foi por uma questão de escassez de recursos, né? De dinheiro, enfim, corte de gastos, mas eu acho que a editora, ela quis entregar uma versão muito, uma edição, aliás, muito simplória, né? Por um preço extremamente desproporcional. Hoje em dia, você encontra na Amazon pela metade do preço, né? Em torno de R$30,00, R$40,00. Tá valendo, mas o preço dela original foi R$79,90, se eu não me engano. Então, assim, hoje na Amazon, você encontra ela por um valor bem mais barato, né? Então, eu recomendo, se for comprar essa edição, que é a mais acessível e está no mercado, comprar pela Amazon, tá? Eu não ganho nada com isso, mas é por onde está mais barato, tá? Então, assim, se a editora, ela acompanha das letras, né? Adquiriu os direitos de tradução, de lançar obra e não publicou uma edição melhor, eu acredito que foi porque eles não quiseram, né? Eles quiseram entregar uma versão mais simplória, sem imagens. Então, com isso, a gente vai continuar tendo a edição da COSAC e a edição de luxo, né? Nada vai substituir uma edição com imagens que, nesse caso, são parte integrante para se entender a obra do autor, né? Então, assim, se ela comprou os direitos autorais, né? Se ela pode publicar a versão, acredito que ela deveria ter feito uma versão bem melhor. Entretanto, a gente também não pode criticar totalmente essa versão, porque dentre os prós que eu consigo ver, além de ser mais econômica, obviamente, a edição do outono da COSAC knife está custando quase um rim, né? Então, assim, é uma edição mais barata, econômica, menor, né? Você pode levar para onde quiser o livro e também cortar cortar aí com essa hegemonia desses sebos e dessas pessoas que estão pedindo sério mesmo quatro, cinco mil reais pela edição da COSAC, sabe? Tudo bem que ela é uma edição esgotada, é uma edição de luxo, uma edição muito bem feita, mas, assim, cinco mil reais por um livro desse vai ficar na estante por bastante tempo virando ali, criando cheio de pó, né? Então, assim, acredito que não há essa necessidade de cobrar por esse valor exorbitante. E, por fim, a edição do outono da Idade Média é da editora Família Cristã, né? Eu nem sabia dessa edição. Aliás, Pencal, Família Cristã. Eu acho que Pencal é o nome da... Deve ser algum outro editor, algum outro selo da Família Cristã, né? Eles lançaram essa edição. Essa edição, ela não é a versão integral, ela é uma versão da versão inglesa, ou seja, é a tradução da tradução, tá? Então, é a versão da tradução inglesa para o português. Aqui mesmo no texto, né? É... No início aqui é deixado bem claro isso. Olha só. A edição inglesa não é uma simples tradução do original holandês. mas o resultado de um trabalho de adaptação, redução e consolidação sobre as instruções do autor. As referências aqui deixadas de fora podem ser encontradas na íntegra, no original em holandês. Então, quer dizer que ela é uma edição cortada, reduzida, né? Adaptada. É tanto essa versão quanto essa primeira aqui do declínio da Idade Média, tá certo? Então, nós temos aqui essa versão reduzida. Tanto a primeira versão nacional quanto a mais recente que é a da família cristã. E essa edição, apesar de os esforços serem bons, mas é uma edição que meio que foi feita às pressas e eu acredito que foi muito mal feita. Por quê? Porque ela tem imagens, tá? Em preto e branco e de baixa qualidade, não são as mesmas imagens da edição da Cossack. Como eu disse para vocês, a tradução é da versão em inglês, ou seja, uma tradução da tradução e não do holandês como as duas versões da Cossack e da Penguin, tá? E é uma versão reduzida, como isso é deixado bem claro no prefácio. Além disso, a gente tem aqui nessa edição erros de digitação grotescos, tá? Eu achei alguns erros nas notas de rodapé, erro no alinhamento dos parágrafos, Encontrei um erro grave no início de um capítulo em questão de poupar dinheiro, claro que é uma versão bem mais barata que as outras três e mesmo assim eu acredito que eles deveriam ter tido um cuidado maior com a digitação correta dos nomes de pintores, de bibliografia faltando, o espaçamento de linhas, quer dizer, é uma edição aí baixa, né? a edição da Penguin é muito melhor em relação a essa, nem se compara, tá certo? Mas assim, é bom, é bom pra quem estuda, pra quem quer comparar, né? Então assim, é bom você ter essa edição, a gente vê aqui um pouco de diferença no nome dos capítulos se assemelham à a primeira edição aqui nacional, tá certo? Então acredito que essa versão com essa é a mesma tradução e essas duas são a mesma tradução. então a gente tem aqui duas traduções, uma do original holandês e a outra uma tradução da tradução inglesa. Pronto, aqui ó, capítulo 7, né? Como eu tenho três, eu recebi da editora porque atrasaram, eu recebi aqui três livros desse, então coincidentemente os três vêm com esse erro. Observem que aqui o espaçamento entre as linhas é de uma maneira e aqui é outra totalmente diferente, né? Aí quando passa a página, já tá normal de novo e outra aqui na verdade não é o início do capítulo, o capítulo inicia aqui, aqui é o final desse capítulo, quer dizer, olha que serviço mal feito pra caramba, né? A gente tem aqui o final, meio que uma, parece até ser uma montagem aqui, uma colagem, né? E eu não parei pra reparar todo, mas se vocês verem, tá vendo? Então assim, umas coisas eles deixaram passar e eu acredito que deveria ter tido uma melhor revisão, né? Aqui, algumas imagens, como vocês podem ver, essa imagem tem na versão da Cossack, colorido, essa aqui não tem, né? Nós temos aqui, deixa eu ver se eu acho mais, são poucas imagens, não são muitas, né? Aqui, aqui, ó, aqui, mais imagens, tá certo? Então, é, deixo pra vocês aí esse vídeo mostrando essas quatro versões ou edições do Otom da Idade Média de Ruizinga, espero que vocês gostem, tá certo? É, qualquer coisa, manda lá no chat, mensagem, curte, compartilha, e valeu! Tchau!